Bom dia! Oi galera, palestrante Beto, bom dia! Estamos aqui para bater um papo hoje sobre empreendedorismo materno com a Andréa Oliveira da Rosa. Estou aguardando aí a presença dela, a entrada, para que a gente possa estar conversando sobre as mudanças que aconteceram na vida da Andréa e de toda a sua família. Só um momentinho só que nós já vamos conectar, tá legal? Pessoal, sejam todos bem-vindos. Só um momento que a gente já está aguardando aí a entrada da Andréa na nossa live para a gente bater esse papo. Sobre... como assim, né? Aqui. Como de um lacinho de cabelo a três empresas. Como é que isso aconteceu? Bom dia! Tudo bem? Tudo ótimo, Andréa! Que legal! Quero aí, primeiramente, te agradecer a honra de estar aí batendo esse papo comigo e com todo mundo que está nos assistindo. Você aí que é uma mulher empreendedora. E eu tive a honra também de conhecê-la lá na casa dos teus pais, né? Em Florianópolis, onde a gente foi fazer aquela palestra lá na passagem de ano. E a gente trocou algumas ideias ali de forma meio rápida, que você estava já com o empreendedorismo explodindo, né? Sangue no olho mesmo. Começando com sangue no olho. Eu quero mudar, eu quero fazer. E agora nós estamos aqui. Quero agradecer aí ao teu pai, ao grande amigo Sadi, que fez essa ponte para que a gente pudesse estar aqui batendo esse papo. E para quem não me conhece aí que está na nossa live, eu sou o Beto. Bom dia, faço palestras na área motivacional. Oi, Lívia! Tudo bem? E hoje nós temos a honra aqui de conversar sobre empreendedorismo materno com, nada mais, nada menos, que a Andréa Oliveira da Rosa. E a sua filha Lívia, que está por aí. Andréa, deixo contigo. Ela queria muito dar um oi, eu digo dar um oi, então. Ela veio dar um oi. Pode deixar ela aí junto com a gente, fica tranquila, tá? E aí, Beto, tudo bem? Pois é, é um prazer. Eu te agradeço pelo convite também. Tudo ótimo. Falar um pouquinho sobre a minha trajetória e sobre essa mudança, né? E agradecer, espero incentivar também as mulheres, né? A buscar os seus propósitos, buscarem os seus negócios, acreditarem no seu potencial, né? Isso é muito importante. Então, eu vim falar. Vou deixar contigo. Beleza aí, meninas, que estão aí junto com a gente? Como tu queres que eu fale? Tá, você é engenheira química de formação, isso? Eu sou papeleira, né? Eu sempre trabalhei na área de celulose papel. Papeleira. Depois eu vim pra Curitiba. Também no sangue. Tá no sangue. E aí nós viemos pra Curitiba, eu e o Felipe, trabalhando também em parte de celulose, né? Desde 2006. E aí, em 2012, nós tivemos a Lívia. E a partir daí, as coisas começaram a mudar. Porque eu comecei, a Lívia ganhou em 2016, logo que nasceu, uns dois meses ela tava, ela ganhou umas faixinhas de cabelo. E aí eu comecei a ir atrás. Eu, ah, eu quero comprar outras. E em 2012 não era essa parte de encontrar em lojas e site, lacinhos, faixinhas de cabelo. Mãe de primeira viagem também, né? E aí não encontrava o que encontrava, não gostava muito. Enfim. E eu sempre fui habilidosa na parte de artes manuais. E aí comecei a comprar materiais, fita, faixinha de meia, bico de pato. E daí começou a nascer a Laços de Lili. Então comecei a partir de um presente que ela ganhou e começou a usar. Eu comecei a fazer também e pesquisava no YouTube, vídeos, comecei a aprender. Aos pouquinhos fui fazendo pra minha sobrinha, pra outra sobrinha, pra coleguinhas, pra amigas. Passei devagarinho, fui ficando mais habilidosa, fui crescendo, vendendo. Aí abre, quando começa Instagram, Facebook, aí a internet, o céu é o limite, né? A gente não sabe qual é a proporção que isso vai tomar. Então comecei a ter clientes de fora, de Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. E aí começou. E aí comecei a minha engenharia durante o dia e fazer laço de noite. Engenharia de dia e laço de noite. Até que chegou um ponto, eu tive o Vitor em 2015. A Laços começou a ter mais visibilidade, a gente cada vez crescendo mais. A gente era eu só na época, né? A gente é porque assim, né? A gente é um povo, né? Eu, Kipe! Eu, Kipe! Vende, produz, entrega. Então é todas as áreas da empresa. Recebe. E aí em 2015 o Vitor nasceu. Então duas crianças, trabalho, laço, marido, casa. Então daí nesse processo de 2017, 2016, eu já comecei a pensar, bom, o que que eu quero, né? Alguma coisa eu vou ter que, vou ter que optar. E aí como era um negócio meio que eu tinha feito, assim, e tava me dando tão bem, eu digo, bom, vou me preparar pra empreender. E aí a partir de 2017 eu fiz coach pra poder ver se realmente era aquilo ali que eu queria. E aí em julho de 2017 eu acabei o meu contrato de 11 anos de empresa e pra me dedicar 100% a Laços de Lili, né? Então hoje você é 100% mãe, 100% empresária, 100% empreendedora. Isso? Então galera que tá aí nos assistindo, deixa uma dica aí da Andrea. Da necessidade surge uma oportunidade. Sempre que tivermos algo que necessitamos, pode ter certeza que tem mais gente que necessita. E aí é um nicho de mercado que dá pra ser explorado, que dá pra empreender. Tem espaço pra todo mundo, isso é uma coisa aí. Fica a dica. Aí assim, continuando um pouquinho mais da minha história, em 2017 eu... Em 2017 então eu fiz a opção de trocar, largar a engenharia, né? Me preparei pra essa mudança também, não é uma coisa brusca assim, dizer amanhã já vou pedir demissão, já vou sair, chega, vou... Não, foram seis meses me preparando, preparando a família também, preparando o psicológico, o financeiro, porque é uma mudança, né? A gente vai começar a explorar um mundo novo ali. E julho, agosto, daí eu abri um ateliê mesmo, daí eu digo, não vou trabalhar em casa, eu vou ter o meu espaço também pra eu poder receber clientes, poder trabalhar, poder trazer funcionários, pessoas pra me ajudar. Então, a partir de 2017, julho, em agosto, eu comecei junto com outras duas amigas que já tinham empresa, tipo um co-working. Então, elas... duas empresas voltaram. Que legal! Um infantil também. Então, a gente... Eram três empresas num lugar e a gente foi ser... ali era uma troca, né? Troca de experiências, troca de clientes, produtos, porque uma coisa complementava a outra. Aí surgiu minha primeira auxiliar, minha primeira ajudante na parte de produção. E foi muito gostoso, assim, também começar a ensinar, né? Uma coisa que eu aprendi, ensinar pra alguém também, pra eu conseguir me dedicar a outras coisas. E aí eu fiquei nesse ateliê, nesse ateliê com as meninas, outras duas amigas numa casa, durante um ano. Então, 2018... não, durante um ano não, dois anos. Nossa! Agora, em 2019, a gente fez a troca porque o espaço ficou pequeno e a gente viu a necessidade de aumentar. Que bom! E aí, porque aumentou a produção, aumentou o fluxo de clientes, eu tinha que ter um espaço maior pra receber e pras funcionárias também trabalharem na produção e não ficar ruim, né? Tanto pra receber quanto pra produzir também. E aí, em 2019, eu comecei também junto com uma amiga minha, na época, era somente amiga. A gente começou a fazer umas parcerias de trabalho, de laços também. Ela trabalhava só com a parte de atacado. E dessa necessidade dela, aumentou muito a procura e ela não tinha mais espaço na agenda. Ela pediu um help, me ajuda, será que podemos produzir juntas? Então, a gente começou a fazer uma parceria, né? Parceria! Aí tá ela. E aí, dessa parceria, nasceu uma sociedade. Esse ano, nós firmamos a nossa sociedade. Então, daí começou a surgir mais empresas dentro do nosso ramo. Então, a Lauren, minha parcerona, minha amiga, mora em Floripa por alguns meses, porque logo ela e a família virão pra cá também, pra gente poder trabalhar juntas. E assim, a gente viu que a gente era, vamos dizer, amigas. Eu digo colega de profissão, né? Porque as duas também faziam laços e, ao mesmo tempo, também concorrentes. Porque o público dela também era o meu público, né? Por mais que tenha espaço. E a gente, da nossa amizade, da nossa sinergia também, que a gente conseguiu crescer juntas, tanto na amizade quanto no trabalho. A gente viu que tinha oportunidade de criar uma empresa ainda melhor, maior, atender um público maior, expandir, né? Então, aí surgiu a nossa... Ainda a gente não... A gente tá fazendo uma troca agora de... Cada uma tinha o seu MEI, né? Microempreendedor individual. E a gente tá passando por uma sociedade. Então, a gente tá fazendo uma troca. Ainda não achamos o nome da nossa empresa. Como tem três ramos dentro, a gente ainda tá na criação. Mas, então, hoje a gente tem... A Lauren veio com atacado de laços. Eu com a laços de Lili. E a gente criou uma terceira empresa, que chama Estoque Materiais para Artesanato. O que que é isso? As outras artesãs, amigas... Uau! Quem trabalha com ramo de laços e tiaras e acessórios de cabelo, elas gostam muito do produto que a gente faz. Principalmente do atacado de laços, que tem uma referência muito grande no mercado. E os produtos que a gente compra, além da gente comprar em grande quantidade, importar muito material, a gente faz muito teste antes de entrar para uma aprovação, para vendas, a gente tem muitos testes para pegar produtos de qualidade. Então, surgiu a oportunidade de vender também esse material, porque tem muitas clientes artesãs que não têm acesso a esses produtos, porque a gente tem que comprar de fábrica, a gente importa. Então, a gente disse, por que que a gente não pode também dividir o nosso estoque com você, né? Com a outra artesã. E daí surgiu a nossa terceira... Que legal! Nosso terceiro bracinho lá da empresa, que é a Estoque Materiais. E hoje a gente... E uma coisa interessante, a gente começou com a Estoque no dia 7 de março. Ontem mesmo eu estava fazendo um... Agora? 7 de março. Agora? Aham, bem na pandemia. Bem na pandemia. Assim. Beirando, né? E assim, ontem eu estava fazendo uma... Engenheira adora uma planilha, um levantamento, uma estatística. E ontem eu estava fazendo um levantamento. Nós fizemos em quatro meses e uma semana, né? E agora, em 10 dias, em 7, amanhã vai fazer 10 dias. Nós fizemos mil vendas. 990 e poucas vendas. Então, quer dizer, se a gente vende material, é porque alguém compra e alguém produz e alguém está vendendo. Então, isso é muito gratificante. Saber que a gente também consegue incentivar as pessoas, né? São quatro meses que a gente já está nessa mudança de... E a gente está vendo que as pessoas estão se motivando. Não estão simplesmente comprando para produzir. Ah, agora que eu estou em casa, eu vou aprender a fazer um... Não, elas estão comprando. E está saindo... E como elas gostam muito do que a gente traz, as novidades, porque a gente está trazendo as novidades nossas para nossas empresas de laço. A gente já está trazendo também os materiais para elas também produzirem, né? Com essas novidades. Isso está muito... É muito bacana, assim. A gente está muito feliz por ver essa movimentação dentro do artesanato. Não só no artesanato, né? Pessoal que tiver perguntas aí, pode ir colocando que eu ou a André, dependendo para quem for a pergunta, a gente vai tentar aí esclarecer. Mas não só no ramo dos materiais que você está empreendendo, dos produtos. Mas é a pergunta ali do Sadie, ó. E como é essa história de ensinar outras pessoas? Porque aí você já está também trabalhando uma outra parte de empreendedorismo. Como é que funciona isso, Andréia? Que veio bastante da Lauren, né? A Lauren é minha sócia. E ela... O perfil dela, se você... Até depois eu ponho aqui embaixo o arroba. Só um momentinho só. Deixa eu só perguntar para você. Quem são as suas sócias? E aí nós temos um time de... Um time nota mil. Não dá nem para dizer nota dez. É nota mil, né? Nós temos três meninas em Curitiba trabalhando com a produção dos laços aqui e da estoque materiais. E a gente tem uma funcionária lá em Floripa também que nos ajuda na produção. Eu e a Lauren, a gente... Agora nós só administramos, né? Porque a produção mesmo, as belezuras, quem faz são só elas, né? Então, a gente... Nós temos mãos de fada. Quatro... Joia! Quatro, não. Oito mãos de fada que são nosso braço direito e esquerdo. E a Lauren agora acabou de escrever ali. Atacado de laços. Ela é minha sócia. E a Lauren, ela... Desde o ano... Ela começou em 2017. E ela, desde aquela época, vem ensinando as artesãs com dicas. Tanto na produção de laços mesmo, quanto em dicas de marketing, dicas de foto, dicas de produto, de como atender cliente. E isso foi, assim... Isso é uma coisa natural que veio e cada vez mais foi crescendo. E nós, esse ano, lançamos um... Agora a gente está fazendo o segundo lançamento de um curso dentro do próprio Instagram que chama Precificação de Produtos. Porque não adianta a gente só... Vocês não param, mulheres! Não adianta a gente só também ensinar a fazer o laço. A gente também quer que elas aprendam a vender, aprendam a montar a sua empresa, né? Eu, quando saí da... Eu, quando saí da engenharia e vim para montar a minha empresa, eu sempre disse que eu ia montar uma empresa, assim. Então, não é aquela coisa de... Ah, não, só vou fazer um lacinho. Vou, né? Curtir meu tempo. Tomar... Sempre. Você sempre teve a mentalidade empreendedora. Hoje a gente passou do... Não se acomoda. A gente trabalha mais do que trabalhava no horário comercial, né? Porque a cabeça está... Está sempre funcionando e deita pensando e já acorda pensando e o caderninho do lado e anota e anota. Então, a... Galera, a Andréia está falando para a gente que não é necessário. É importante, mas não é necessário ter muito dinheiro para começar um negócio. Na verdade, o que você precisa é uma mente empreendedora, uma vontade de fazer acontecer. É. Que está dentro de você. Eu acho que a minha primeira compra de fita e materiais... Eu não sei se eu gastei 35 ou 45 reais. E ali foi, né? Devagarinho, porque o material, ele não é um material caro. E a gente agrega muito valor nele, na produção dele. As pessoas, quando elas gostam, quando elas veem a qualidade, elas pagam por aquilo ali. Então, assim, é um ramo bom. Ele não é uma coisa que depende de muito dinheiro para investir, para começar. E quando tu cria uma clientela, ela... E ela gosta do que tu faz, ela é fiel a ti, né? Ela quer tuas novidades, ela volta, ela indica. Então, eu acho muito bacana. E a vontade da gente querer também fazer e empreender é fundamental, né? Ótimo. Até agora, nós já vimos aí, ó, planejamento. Que você disse aí. Galera, dicas de empreendedorismo para você. Motivação. Primeiro ponto. Você precisa estar motivado. Vou fazer acontecer. Não quero ficar na minha zona de conforto. A zona de conforto é um perigo. Você que está aí, fica acomodado, achando que está tudo certo. Está errado. Precisa sair da zona de conforto. Para procurar algo sempre melhor. Por quê? Porque eu digo que sempre coisas boas vão, para que melhores venham. Legal? Então, já falamos aí sobre o planejamento. No pré-planejamento que você fez. Tanto psicológico, financeiro, familiar. Você foi preparando tudo, né? Depois teve união de forças com trocas de experiências. Parcerias. Você também trabalhou por um lado de empreendedorismo aí. De ensinar outras pessoas. Ou seja, transmitir o teu conhecimento. Porque aquela pessoa que retém o conhecimento para ela, ela não cresce. E você está ajudando outras pessoas a crescerem também. A ganharem o seu dia. Cada vez que a gente ensina uma coisa, a gente aprende outra junto, né? Ou a gente cada vez vai aumentando até aquele conhecimento nosso. Porque só o pensar, a gente talvez deixe de aprender alguma coisa. E quando tu ensina, tu já está te alimentando também daquele conhecimento, né? Eu acho muito legal. Quando nós ensinamos, nós aprendemos duas, três, quatro vezes. Nós, quando nós ensinamos, galera, nós somos os maiores beneficiados. Porque cada vez que você ensina alguém, você aprende novamente de uma forma que você não tinha visto ainda. E, Andréia, eu creio que você aproveitou aquele velho ditado, né? O cavalo encilhado passa. É, isso aí. Pula em cima dele. Havia uma necessidade de um lacinho. Exato. Eu vou fazer esse negócio acontecer. Eu vou criar essa oportunidade. Mas não foi só isso aí, não. Foi o que uma pessoa escreveu aqui na nossa live. Você tem amor naquilo que você faz. Dá para sentir nas tuas palavras, Andréia. O amor que você tem pelas empresas, o amor que você tem pelos R$35 investidos na primeira vez, o amor que você tem pela equipe que trabalha contigo, o amor que você tem pela tua sócia, que você tem falado até agora. Era para estar aqui essa semana, mas aí a gente está fazendo com que... A gente está trabalhando, vamos dizer assim, a gente está tão bem conectada que mesmo de longe as coisas funcionam muito bem, assim. E era o medo que a gente tinha. Então, assim, quando tu põe o medo na frente da oportunidade, tu deixa de fazer muita coisa, né? Uma das principais coisas era... Porque o que a gente fez? E foi uma coisa... Foi o segundo planejamento nosso. O meu primeiro planejamento sozinha foi quando eu fiz o meu coach lá em 2017. Me preparei para fazer essa troca de empresa, de ramos. E a segunda foi quando a gente resolveu juntar os laços, os canecos. A gente procurou um mentor. Então, a gente foi a Porto Alegre, procuramos uma mentoria de um cara espetacular, Carlos Mânica, sensacional. E, assim, ele conseguiu, numa primeira encontro, ele conseguiu nos ajudar, o que a gente não conseguiria, talvez, planejar em seis, oito, dez meses. Pela visão dele, pelo conhecimento que ele tem. Então, isso foi muito bom, porque a gente imagina duas pessoas morando longe, né? Curitiba e Florianópolis. Dois ateliês diferentes. Como vamos fazer essa união? Então, ele foi... Ele nos deu uma... Ele nos deu uma... O caminho das... Ele só jogava e a gente tinha que ir atrás para juntar as pedras do caminho, né? E o legal é que, no meio da pandemia, chegou um dia, a Laura e eu disse vamos trazer teu ateliê inteiro para cá. Porque a gente... Como ela tinha parte dela lá e a nossa aqui, a gente tinha dois custos, né? Dois custos de ateliê, materiais, luz, água, tudo que faz parte de um custo que tu já começa o mês pensando que tem que produzir para pagar esses custos. Tem que pagar. Então, vamos juntar. E aí, ela resolveu... Certo. Resolvemos, assim, do dia para a noite. Amanhã, vamos começar a empacotar tudo e vem para Curitiba. E deu muito certo. E o nosso medo era, meu Deus, como vamos fazer isso, né? Tanto que ela está lá agora. O ateliê lá de Floripa já fechou. A nossa funcionária de Floripa faz home office. Então, ela trabalha, produz em casa para nós. A Lauren trabalha de casa também. A gente passa, não 24 horas, mas a gente passa uns bons 18 horas por dia trabalhando, eu e ela. E aqui a produção completa. Então, a gente conseguiu, no meio de uma pandemia, criar empresa, fazer a mudança de ateliês, fazer com que o negócio crescesse. A gente diz, não... A sorte nos pegou trabalhando, né? Porque não paramos. O negócio aconteceu porque a gente sempre batalhou e foi fazendo acontecer. Entenderam aí, galera? A sorte acontece para quem trabalha. Para quem acredita. Para quem vai atrás, vai à luta. Quantas horas você falou que vocês trabalham por dia? A gente trabalha... Olha, se olhar nosso WhatsApp, eu e ela, em troca de mensagem, é das oito às meia-noite quase, né? Ah! Então, você aí que está acostumado às seis horas da tarde parar e achar que tudo resolveu, isso não é visão de empreendedor, não é visão de empresário, tá? Vou te dar essa dica. Empresário e empreendedor não tem horário. Ele sabe que ele precisa fazer acontecer. E você disse alguma coisa importante aí que eu queria só complementar com relação ao medo. Faça o medo. É verdade. Ter medo de você. Que aí as coisas vão acontecer. Hã? Estão perguntando aqui, ó. Vocês desenham os modelos? Como é que é a inspiração? A Luciana que está perguntando. Olha, laço hoje é difícil criar um laço novo. A gente busca muito as tendências de cores. A gente busca as tendências de o que está se usando, porque agora está entrando... Agora, eu digo, desde o ano passado, tem muita procura por laços adultos. Então, as mães... Os meus estão tudo lá no... Eu estou no quarto da Lívia e só tenho os dela aqui. Mas hoje em dia não é só criança, só bebezinha, só menininha de 7, 8, 9 anos que usam. As adolescentes também, até a Jútex Elix está aqui. A Júlia é filha de uns amigos. Nossa, uma amigona da Lívia. Tem 14 anos e está sempre. Ela morena, linda, com glação aqui no cabelo. Faz sucesso. Mas os laços adultos também. em tiaras. Então, o que a gente busca? A gente busca sempre se inspirar na moda, o que vem sempre da moda Europa. As grandes marcas lançam tendências de texturas, de cores, estampas. E na parte do atacado, como nós temos muitos clientes que são... A gente tem clientes que são lojistas, mas temos muitos clientes que são artesãs também. Que elas compram porque elas têm um número X de produtos e elas trabalham sozinhas. Então, elas têm produção limitada. E o atacado nosso ajuda elas a ter um portfólio maior, um catálogo maior de produtos. Então, na parte do atacado, tanto para lojista quanto para artesã mesmo, que vende, que produz também e vende, existe uma linha de clássicos. São laços que são atemporais. Então, são poucas estampas que se usa. Se usa muito... Olha, as coisas da Lívia tem. Deixa eu pegar alguma coisa. Mostra aí para a galera. A galera está bem doida aqui para ver os seus laços e os produtos que vocês estão desenvolvendo. lá no... Bom, agora que eu não tenho mais ateliê em casa, é difícil ter laço, né? Eu acho que nesse momento deve ter um... Laços grandes, clássicos. Olha só! Lá atrás da porta dela, tem um monte. Aqui, ali, tem um monte. Então, isso daqui são laços que a gente tem uma procura muito grande. Esse material, material relativamente novo, é um verniz que daí não é fita porque o normal, os laços mais clássicos são fitas de engorgurão, né? Esse material, esse tecido. E aí, agora, desde o ano passado, a gente tem trabalhado muito com esse material que chama verniz e lá na estoque é o nosso carro-chefe de venda nos materiais porque esse produto é bem difícil de encontrar e como a gente compra direto da fábrica, a gente manda estampar, a gente já está desenvolvendo estampas nossas para as nossas clientes terem também estampas mais exclusivas. Deixa eu ver, acho que eu não tenho mais. E aí, aqui tem uma diarinha. Eu até vou... gente, nós estamos falando com a Andréia Oliveira Rosa. Andréia, de um lacinho de cabelo para a Olívia, que é a filha dela, ela teve a brilhante ideia de aproveitar a oportunidade e montar uma empresa de laços. E dessa empresa já foram para mais duas empresas e ela continua crescendo. Isso aí, a ideia é a gente crescer e trazer muitas pessoas para crescer com a gente. Uma coisa que aconteceu na pandemia agora, com a entrada da... Conta um pouquinho. Com a entrada da estoque, a demanda de materiais cresceu muito. A gente colocou uma funcionária exclusivamente só para atender a parte dos materiais, embalagem, separação de estoque, controle de estoque. E aí, tem alguns materiais, principalmente esses materiais aqui, que a gente compra direto da fábrica. Ele vem em peças, tipo peça de tecido mesmo, rolos. E a gente tem que cortar, porque a gente vende para clientes em tamanhos específicos. E aí, as meninas lá no ateliê estavam se... Nossa, enlouquecendo, cortando, porque as peças são grandes e o volume grande. E aí, nós sentimos a necessidade de procurar alguém que fizesse esse trabalho para nós. Então, a gente estava com um terceiro, que a gente contrata o trabalho dele para fazer o corte. Então, já é um corte numa fábrica de mochilas. Ele corta para nós esse material. E aí, agora, a gente tem costureira também que trabalha para a gente para fazer toda a parte de... A gente também tem laços. Deixa eu ver se eu... Ah, não está aqui. Através de uma pequena ideia, a Andréia, ela está gerando renda, a Andréia está gerando empregos diretos, empregos indiretos, ela está movimentando o pessoal do Correio, ela está dando emprego para a gente do Correio. Eu não sei se vocês perceberam isso aí, está gerando emprego para o pessoal da indústria, está gerando emprego para o pessoal que está comprando, que vai revender, que vai estar fazendo... Você percebeu a grandeza da tua atitude, da tua ação de falar, não, isso vai ser feito e eu vou fazer. A gente, agora, com essa parte da... Entra. Entra. Lá vem ela. Vem a Lívia, a grande professora de tudo que aconteceu aqui. Cadê a Lívia? Lívia! Que linda! Oi, Lívia, dá um oi para todo mundo aí. Olha que laço lindo também. Nesse exato momento, deve ter um vovô babando. Babando lá na casa dele. Dá um beijo para o vovô, para a vó, manda lá. É. Não, e a gente fica muito... A gente fica muito satisfeito, feliz, por mais que o nosso trabalho, eu digo, até a gente foi no Grande Sul, agora no finalzinho de maio, para ver a família e buscar minha sogra para me ajudar em casa, porque é tanta correria para ir para o ateliê, para essa função de trabalho mesmo, para estar junto com as meninas lá. E como as crianças agora nessa função de não ter aula estão em casa, eu digo, vamos buscar uma ajuda também. Então, mais uma pessoa para nos ajudar, né? Indiretamente, tem aqui a vovó ajudando a gente em casa. Mas eu fico muito satisfeita, assim, até esses dias a Ju, que trabalha com a gente, disse assim, eu fico até emocionada, porque tem dias que a gente manda 30 caixas, 20, 30 caixas de produtos da estoque, mais dos laços, e pensar que essas pessoas estão comprando porque elas estão produzindo, porque elas estão vendendo, que elas estão fazendo renda, né? Estão conseguindo, por mais que esteja tudo muito difícil. Então, isso daí é uma coisa que nos deixa felizes, né? Não tem tempo de ficar triste, de parar para pensar muito no que está acontecendo, assim, de dar aquela tristeza, né? Que agora, o que vamos fazer? Então, vamos atrás de gente, a gente está precisando. Esse rapaz que corta o material para nós, ele até disse, olha, desde 19 de março, o único trabalho que eu tenho feito é só para ti. Então, eu disse, então, é minha obrigação de trazer mais trabalho, né? Porque eu me sinto também nessa, não é na obrigação, mas assim, tu te sente na vontade de ajudar, né? Que ele tenha. Então, essa semana já chegou um material, ele buscou, já fez, amanhã chega outro, ele busca, já faz, e assim está indo a nossa cadeia de ajuda, fornecedores. Andréia, para quem está nos assistindo aí, podem, eles estão pensando a mesma coisa que eu, o teu coração é maior que você. Será? e isso faz o teu sucesso. Isso, sabe, faz a diferença no empreendedorismo. Você fazer por amor, você fazer com carinho, você se dedicar, não só pensando no lado financeiro. O lado financeiro, ele é importante, ele precisa vir, mas fazer por amor. Ele motiva também, né? Mas ele é consequência. O prazer em fazer as coisas que tu gosta, ver dar certo e ver crescer e saber que tem, tem, é, tem oportunidades, é maravilhoso saber que é. E o pessoal está perguntando assim, como é que você está conciliando as empresas com a família, com a casa? Lá no ateliê, a gente tem, as meninas são donas do ateliê. Então, assim, eu consigo trabalhar de casa tranquilo, sabendo que lá está lá está todo mundo fazendo, produzindo, né? Agora, com a função das aulas, é mais difícil a gente conseguir conciliar, sentar e ver toda essa parte de, porque não é só deixar a criança, né, fazer a lição ou assistir a aula. Também tem que olhar, tem que, tem que ajudar, tem que sentar do lado, tem que tirar foto, tem que mandar. Então, existe um processo mais, assim, que demora um pouquinho mais. Não é fácil, mas também a gente tem que, a gente tem que saber fazer a balança andar para um lado e para o outro, né, para equilibrar. Eu acho. E tem um tal de Felipe Rosa aí, que está escrevendo aí, baita engenheira, empresária e acima de tudo, mamãe, nota mil, ó só que elogio, hein? É. É? Pode continuar, eu cortei, pode continuar. mas o legal para mim, e eu acho que para muitas mulheres que acabam fazendo essa parte de empreender, de abrir seu negócio, o bom é que a gente consegue se dedicar ou ter a flexibilidade de poder trabalhar em horários que não são os horários comerciais, vamos dizer assim, ah, tem que bater ponto às oito, tem que bater o cartão às cinco e meia para sair, e aquela função de tu ter que, né, o filho quando nasce durante no mínimo doze meses, ele tem a necessidade de pediatra, revisões, vacina, isso daí é uma coisa que a gente precisa fazer, o vai e vem, leva aqui, busca e vai, né? Então isso daí, quando tu é, tu trabalha numa empresa que tu tem horário para cumprir, se torna uma coisa mais, mais difícil ou mais desgastante. Então, para mim, a troca foi muito boa nesse sentido de, eu não trabalho assim em casa, a gente tem um ateliê, quando eu preciso trabalhar de casa, eu trabalho, mas vou para o ateliê, eu gosto, porque é o nosso ambiente, é onde está tudo ali acontecendo, mas eu saber que eu posso acordar mais tarde, ou levar eles na escola, voltar, ir para uma reunião no meio da tarde, fazer, flexibilizar o meu horário, aquilo ali, não tenho que, o salário que pague, né? Esse tipo de liberdade, vamos dizer assim, liberdade para conseguir fazer as coisas necessárias. Então, além de tudo, você disse aí que precisa estar sempre se atualizando, o pessoal aí que está nos assistindo que quer empreender, tem uma ideia, não, eu vou pôr para funcionar. Primeiro, motivação, vontade de fazer mesmo, se atualize constantemente, que é o que você está fazendo, Andréia, buscando peças novas, buscando ideias novas, ouvindo as necessidades dos clientes também, porque eles pedem, ah, eu queria um assim, assim, eu queria desse jeito, eu queria, opa, vamos nos adequar também aos pedidos. Você está se reinventando a todo momento, você acabou de dizer que você leva a criança na escola, você volta, você faz o horário, tem uma reunião, você acaba se reinventando porque você se deu essa oportunidade de criar o seu próprio tempo. então o pessoal que está querendo empreender, saiba que vai trabalhar muito mais do que quando for um funcionário. Só que... Não, é isso aí, mas não adianta. Pode falar, Andréia. O gado só engorda com o olho do dono, então o nosso negócio só vai para frente se a gente está junto dele. E assim, o Carlos, o nosso... O Carlos, o nosso mentor, o nosso consultor, ele disse para nós, vocês estão da mudança de empreendedoras para empresárias, porque o empreendedorismo, tu é o faz tudo, porque eu disse a nós, quando éramos nós, era eu, compradora de material, produção, embalagem, envio, tudo, né? Quando a gente é sozinha, a gente empreende, o empreendedor faz tudo, desde fazer tudo, desde fazer... Faz tudo. A faxina, a trocar a lâmpada, a montar o produto, a vender, a comprar o material, a resolver problema, tudo, e aos poucos, a gente está fazendo com que a nossa empresa cresça e a gente está trazendo pessoas para fazer coisas que a gente precisa começar a demandar, né? Assim, passar. Então, a gente já tem as quatro meninas de produção, trabalhando na produção, então, daí dá mais tempo para a gente planejar nas coisas que, quando a gente está lá produzindo um laço, a gente não consegue parar para pensar. desenvolver produtos novos, olhar a tendência, conversar com o fornecedor, criar conteúdo para publicar Instagram, criar o próprio catálogo. Então, isso é uma coisa e o legal meu e da Laura é que a gente tem esse mastermind, essa sinergia. eu faço uma parte que é a parte mais, vamos dizer, até burocrática, a parte mais de compra de material, de revisão, atender mais a estoque. A Laura já é a parte do marketing, a parte de criação de conteúdo, a parte de atendimento do atacado de laços. então, a gente não interfere uma no trabalho da outra, a gente se complementa. Isso daí foi muito legal porque eu sempre digo, eu acredito que sozinha, se eu tivesse no início do ano até agora, eu não teria crescido 30% do que a gente já tem hoje. Chega um momento que tu vê a necessidade de ter pessoas tanto para trabalhar e produzir e fazer essas partes quanto alguém para dividir também essa parte administrativa. Então, isso é muito legal. Essa nossa união foi muito bem casada. E dividir também as comemorações, a gente fez. É, as conquistas. um arraiar online de todo o time. Que legal. Então, galera, deixando para vocês aí, quando eu sou formado em Direito e quando eu tive aula de Direito Empresarial, a grande mestra falou assim, se você quiser ser empresário, você vai precisar aprender a trabalhar com a mente e não com os braços. Porque daí você é um empresário. E foi justamente o que o Carlos está passando para vocês. O empregado, ele faz o que ele foi contratado. Só para a galera sintonizar aí. O empreendedor faz tudo. Tá bom? E o empresário, e o empresário, Ele já tem o time dele, né? E procura pessoas que façam. Entendeu? Essa é uma visão de empresário que é o que o Carlos está passando para você, para vocês, e que vocês já estão entrando nesse nível. Ou seja, vocês já estão deixando de fazer tudo, estão colocando outras pessoas para fazerem, gerando empregos. e essas pessoas são gratas a você, porque elas estão escrevendo aí o tempo todo. E vocês estão passando para um patamar bem maior. Com uma visão maior ainda. Porque eu creio que três empresas para vocês vai ser pouco. Tá vendo aí lá. E eu quero já colocar aqui, já quero colocar aqui os trabalhos do Beto Bondi à sua disposição para ajudá-las naquilo que for. Olha, Beto, a gente... É isso aí. Com certeza que estamos juntos. Mas ainda vai trazer para dentro do time lá uma palestra à toa aí para... É, isso aí. Jogar umas bolinhas verdes aí. Embaixo. Cadê a bolinha verde, A Lida também estava na palestra, tá, pessoal? Só para vocês terem uma ideia de como foi. Mas é. Foi bem legal. Tá, que mensagem que você deixa aí para quem quer empreender nesse momento onde todo mundo está pensando que não vai dar certo, que está com medo, que não é o momento... Bom, eu acho que planejamento é o primeiro item da estratégia, né? Porque fazer as coisas muito sem pensar, a gente não consegue, talvez, ter uma visão do que possa vir na frente. Eu acho que hoje as pessoas têm que buscar cada vez mais a internet. A internet para empreender, para abrir um negócio, para buscar conhecimento, é ela, né? Então, assim, eu, em vez de abrir um negócio local que você tem um público mais restrito, talvez, em pegar aquele dinheiro de investir numa coisa física e ir para o lado virtual. O virtual, hoje em dia, ele mostra o seu poder. Quando a gente também fica trabalhando nele, né? Porque não adianta a nossa lojinha de materiais, a estoque, a gente passa o dia todo controlando e vendo o que está faltando, o que as pessoas estão buscando mais, o que elas querem. Então, está sempre em contato com as clientes, mostrando. A gente não pode simplesmente largar uma loja virtual e dizer, bom, agora eu vou vender. A gente tem que estar sempre alimentando aquilo ali. E eu acho que, eu acho que se tem vontade, tem sonho e tem apoio também, porque a gente também tem que fazer as coisas com apoio, tanto nossa vontade, quanto apoio das pessoas na nossa volta também, né? Família, marido, pais, filhos. Isso é muito importante. Então, tem que te dar o maior apoio. Eu me dei o apoio também, porque imagina engenheira formada há 15 anos numa empresa multinacional, onde tinha uma estabilidade muito boa, onde tinha uma perspectiva de crescimento, mas ao mesmo tempo que eu vi aquela perspectiva, eu também achava que se eu fosse atrás de alguma, do que eu estava fazendo, também ia ter uma perspectiva boa, né? Então, não, é uma coisa assim, eu sou muito feliz, sou muito grata por todos esses anos de engenharia, de empresa que eu tive, tenho amigos até hoje. o Felipe trabalha nessa empresa, então, a gente, eu tenho contato, muito contato com todos eles, eu acho que se eu disser assim, e aí, tem vaga para mim, eu acho que teria, mas é uma coisa que hoje eu não me vejo mais trabalhando dessa maneira que eu estava. Hoje eu tenho meu negócio, tenho uma equipe, tenho uma sócia, tenho uma vida que a gente está cada vez moldando melhor, né? Cada vez crescendo mais nesses novos moldes. E dá para crescer na pandemia. Olha que dá. Com certeza. Dá para crescer, eu acho que... Pessoal da... Pessoal da Mimos... Larissa Lassos. Mimos Larissa Lassos, Admiro muito vocês. Parabéns, vocês são inspirações para nós. Obrigado por compartilhar conhecimento para nós. Olha só que legal. Essa semana a gente vai lançar a segunda turma do curso de precificação. Que é uma coisa importante, né, Beto? Uma coisa é tu... Ah, eu tenho um dinheirinho guardado, 200, 300 reais, vou investir no material. Mas quanto daquilo ali pode virar em produtos? Quanto daquilo ali pode render? Pode te trazer dois, três mil. Pode te trazer Então, assim, mas tu tem que saber fazer com que o teu produto seja... Tu tem que saber o valor do teu produto. Vamos dizer assim, o teu cliente sabe dar o valor ao teu produto, né? Pô, o laço bem feito, bem acabado, não tem isso, não tem aquilo, fica lindo, vai durar. Isso daqui deve ter no mínimo uns dois anos. Mas a gente tem que saber o preço daquilo ali. Poxa, mas eu gastei só dois reais, vou cobrar três, vou cobrar cinco. Não, teu laço pode custar trinta, pode custar vinte e cinco. Tem outras coisas envolvidas, que é tua luz, que é teu deslocamento, se tu tem aluguel, se tu tá comprando aquele material que veio por correio. Então, tudo isso é uma coisa que é importante as pessoas saberem. e às vezes não tem o tino de saber qual o melhor valor de eu cobrar. Ah, mas a minha colega que faz laço cobra metade, então eu tenho que cobrar menos que ela. Não sabemos, talvez tem que cobrar igual ou mais, porque o teu custo é maior do que o dela. Então, esse é um novo curso que a gente tá, a gente já fez uma primeira turma e agora estamos fazendo a segunda turma, chamado curso de precificação. E como é que faz pro pessoal se inscrever nesse curso? Como é que faz pro pessoal adquirir os teus produtos, os laços? A gente vai lançar o curso na sexta pras compras, né? É um curso que tem um custo bem baixo, R$39,90 e não é só pra laço, ele é um curso pra quem tem trabalhos manuais saber precificar o seu produto. Então, assim, dá pra ser quem tá fazendo outros tipos de laço, outros tipos de produto, faz crochê ou faz sapatinho ou faz, enfim, artesanato que sabe que tem custo de material, tem o custo, os custos fixos e variáveis, né? Que a gente chama os insumos tudo. Pode me chamar no direct ou então lá no atacado de laços que é com a Lauren ou na estoque materiais. Passa aí os endereços aí. pra nós. Ó, tem até o Newton, o Newton é lá de Massachusetts, nos Estados Unidos. Ele tem um designer lá de moda. Olha! Mas tá mandando máscaras para o Brasil. Depois é legal, quem sabe também fazer uma parceria aí. cliente nos Estados Unidos. Porque eu acho que agora com essa questão da China, Estados Unidos, dificuldade até de compra de materiais. Tem muitas clientes nos Estados Unidos que estão procurando o nosso produto para atacado, até porque o dólar tá num valor alto, então compensa comprar em reais. E a gente, o nosso, querendo ou não, o nosso produto é muito mais de qualidade do que um produto chinês que se compra, né, na, na, aqueles de escala, assim, que vem. É, é, é uma obra de arte. Não, é diferente. Vai. Vai amor nele, não é uma máquina que fica produzindo mil, duas mil, três mil peças. Vai com muito carinho, vai com muito amor. Quero parabenizar você mais uma vez, a tua equipe, a Lauren. Quero também agradecer aí a Maria Santos que escreveu aí, obrigado pelo dia dos palestrantes, que hoje é dia dos palestrantes, Parabéns, meu lugar. Então, quero agradecer. Uhul! Obrigada, eu te agradeço pelo convite. Logo, a gente te convida também, quando vier a Curitiba, me avisa para dar um pulinho lá, conhecer, conhecer o nosso espaço. Sim, sim, será uma honra. se a gente fazer uma troca de experiências aí, motivacionais. Temos ainda quatro minutos, tá? Para a gente dar os últimos recados, e eu queria que você falasse mais um pouquinho os teus endereços, as tuas redes sociais, o que você tem de curso, o que o pessoal já bombar mesmo. A gente está reformulando ela porque vem umas novidades bem legais aí, bem legais para revendedoras, então a gente está numa reformulação dela. Atacado de laços, então a gente vende laços no atacado para lojas, para outras artesãs, para quem quer começar o negócio, a gente já tem, vamos dizer assim, um básico pronto, ela quer atender crianças menores, crianças maiores, laços adultos, então a atacado de laços está aqui embaixo, a Laura escreveu, tudo junto, arroba atacado de lacos, e aí a gente tem a estoque materiais, é X-T-O-Q, estoque. Põe aí, Lauren, coloca aí, Lauren. Estoque. E laços de lili. Nós, nós três, são as três empresas que nós duas e mais toda a nossa time, porque a gente não pode chamar que somos só nós duas, nós somos quantas mulheres? Quatro, em Curitiba, quatro, cinco, seis, o time de seis. Parabéns! Sete com a Lívia? Sete, né? E aí tem a... Tem a Lívia! E aí tem o... A Lívia! Modelo, a Lívia, modelo! A Lívia e a Sofia, que são as duas filhas da Laura, então somos nove. Nove meninas! Nove! Olha só que maravilha! Gente que esteve aí com a gente, eu quero agradecer a participação de vocês nessa live, quero agradecer aí também que me parabenizaram pelo dia do palestrante, muito obrigado. Quero agradecer, Sadi, de coração, a ponte aí que você fez junto com a André, com a tua filha, eu sei que você está babando uma hora dessa aí, bem babão, pai babão, mas parabéns pela filha, parabéns aí pela família, eu quero agradecer mais uma vez, Andréia, a oportunidade de ter conversado contigo, de ter batido esse papo, Lívia, cadê você, Lívia? Um beijo no coração. Beijo, eu que agradeço a oportunidade. Um beijo para toda a tua família. É muito bom sempre a gente contar um pouquinho da história e incentivar também, mostrar que a força de vontade é o gás principal para as coisas andarem, né? Com boa vontade, tudo dá certo, né? E aproveitando o momento, aproveitando a oportunidade, em cada necessidade sempre surge uma oportunidade, enquanto muitos choram, quem sabe? Vai vender lenço, né? Porque pega a oportunidade, enquanto você está em casa, parado, fazendo ou nada, vai criar alguma coisa, vai fazer alguma coisa. E se estiver trabalhando também, vai pensando, assim como a Andréia fez e que hoje está aí, de um lacinho de cabelo, com três empresas, seis funcionários e indo bem sempre. Andréia, estamos aí com 25 segundos. Obrigada. Manda teu recado. Agora que eu vi que eu entrei com a Stock, mas nos procurem lá na Laces, no Atacado, e a gente pode atender quem precisar aí, só chamar. Estamos sempre de portas abertas, tá bom? Legal, então. Tchau, Lívia. Tchau, Andréia. Um beijo no coração. Tchau, Andréia. Tchau, Andréia.